Bom dia, chozeiros! Hoje é domingo, são quase 10 horas da manhã, a gente tá indo no brunch da NBA. Aqui, ó, onde a gente tá indo. Não sei o que vai acontecer. Não sabemos o que esperar. NBA, NBA Legends. Não sabemos o que esperar. Não sabemos o que esperar, isso é ótimo, isso é muito louco, beleza? Então, gente, é o seguinte, a gente tá aqui na mesa, na verdade, tá todo mundo aqui sentado, ó. Fica todo mundo aqui sentado, os caras fodas estão ali, tem tudo pra gente, e aí vai ter uma apresentação, eles vão falar, enfim. E aí a gente tá aqui conversando, então, puta brunch ali, daqui a pouco a gente vai conversar. Não, e mostra a mesa, ó que legal, ó, eles dão alguns cardzinhos pra gente, não sei o qual é que é, aí eles têm aqui todo o cronograma, então, ó, tipo, vai estar Oscar Robertson, vai estar David Robinson, Grand Hill, meu Deus. Será que vai ter o Kobe aqui? E aí, tipo, a gente vai ter acesso ao Kobe, é isso que a gente tá querendo dizer. Porque ele vai estar sentado numa dessas mesas e a gente pode tentar chegar perto dele, mas vamos esperar ele chegar primeiro. É isso mesmo. Fraseiros, olha só esse momento. É ali, é ali. Que momento é esse, Gabriela? É o cara, é o cara, é o cara. Que momento é esse, Gabriela? Você consegue se concentrar ou não? É uma luz dele, uma luz dele, uma luz dele, uma luz. Daqui a pouco? Não, 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 vai, vai no sonho, vai no sonho, vai no sonho. A gente não pode chegar perto dele, porque a galera tá, tipo, cercando ele. Daqui a pouco a gente, daqui a pouco a gente vai conseguir. E eu só digo uma coisa. Ai, meu Deus. Tiramos uma foto com o Mutombo. Mu-tombo. Caralho, a gente é brasileiro. Vamos, vem. Vai dar certo. Explica, explica pra eles o contexto. Contextualiza. Vira pro outro lado. Eu vou contextualizar, é Bill Russell, é Mutombo, é Oscar, é Magic Johnson, Jules Irving, Jules Irving, é... Família que o Wilkins... Não tá todo mundo aqui, cara. E daqui a pouco chega o Magic. É isso aí. É, sei lá, não tem mais o que falar. A gente tá sem reação. Essa é a real. A gente... Ó, a Gabriela tá de costas pro vídeo, por exemplo. Você vê como a gente tá sem reação. A gente não sabe o que faz, estamos desesperados aqui dentro, a gente já volta. A Gabriela tá de costas pro vídeo, por exemplo. A Gabriela tá assim. Tá ali, o Alibos! Alibos! R0b. Robinson, Marky Jawsson, and got it back again! Remember the Alibos, and remember this moment. The San Antonio Spurs are NBA World Champions. He's the man who kept the San Antonio Spurs in San Antonio. David Robinson. Eu só preciso falar um negócio muito importante, eu quero ser rapido. Rua que é ruim, leva Gay Tourade do rolê. Quer dizer, tanta coisa ali pra gente pegar, vamos pegar no Gay Tourade. Cara, foi muito foda, a gente fez uma live, vocês tiveram a oportunidade de ver pelo Instagram. E assim, David Robson, uma aula, uma aula de... Era um prêmio, eles premiam os jogadores que mais são envolvidos em comunidade. Eles fazem homenagem a todo mundo que faleceu esse ano. Eles pegam... Inclusive eles fizeram homenagem pra quem? Pro Fabio Mello, foi muito legal. Foi muito foda isso. Foi muito foda. Então assim, de todo mundo que jogou, mesmo que tenha jogado um ano, que jogou a vida inteira. E os caras, eles prezam pela liga, pela NBA. Exatamente. Tipo, é importante pra ele, não importa em que lugar, o que você fez. Então o Craig Sager também, tipo... Porra, fizeram no jogo ontem, fizeram uma puta homenagem pra ele. Engariaram 500 mil dólares pra fundação dele. Todos os jogadores tem fundação. O David Robson, ele tem uma escola... Não, ele tem uma escola fodida que ele e a mulher criaram. E agora ele tá criando 51 escolas no Texas. Com mais de 400 crianças cada uma, pra dar educação pra essas crianças. Então assim, aí ele senta pra falar, você vê aquele cara foda do San Antonio Sports. Fudido. Ele fala assim, meu, eu tenho que devolver pra comunidade. Não adianta fazer isso sozinho. Não adianta pegar todo o dinheiro pra mim. Eu preciso entregar, eu preciso fazer, educação pra mim é importante. Os meus pais me ensinaram isso. O que o Magic Johnson falou? E ele foi abençoado. Ah, ele falou que ele foi muito abençoado. E quando você é abençoado dessa forma, você precisa devolver. Exatamente. Magic fucking Johnson! E aí os caras falando assim, por que que acontece? São cinco caras que fizeram isso. A NBA Legends. Que são os caras que prezam pela continuidade de carreira. Porque qual que é o problema do atleta? A transição. O cara é um atleta, ele se vê com 30 e passa anos sem ter o que fazer. Então o que que essa associação faz? Pega, conversa com o cara, eles tem uma puta estrutura, ele fala o que que você se interessa. Eles tem a NBA Cares, eles tem a NBA e os caralha quatro. Então o jogador fica, ele não se sente desprovido, ele não se sente sozinho. E aí ele conversa com o David Robson, vai rolar um Tura. Caramba, meu velho! Então eles mostram pra molecada quem era o cara que foi muito foda, entendeu? Então eu acho que isso que é o mais legal de tudo. Eles preservam todos os caras que são fodas. O David Robson, ele falou assim, se você não sabe essa história, você não sabe pra onde você vai. Exatamente. E é fato cara, a gente precisa saber da onde a gente veio. E agora fala depois de toda essa aula. Não, eu estou indignada porque assim, você vem aqui, você vê essa puta estrutura, é foda cara, é foda. Porque a gente vê o potencial que é esse esporte. E a gente tá na maior liga, eu entendo que aqui é o topo do topo, não dá pra gente ficar fazendo comparação. Porque é inútil, não dá pra comparar A com B, enfim. Mas assim, é uma sensação tipo, mano, dá pra fazer, entendeu? Tipo, pode dar certo, é só a gente querer. E a gente vê esses caras, tipo, é um exemplo. E é um exemplo a ser seguido mesmo. Então tipo, eu tô em choque. Tá bom, mas você vai ficar cinco minutos de discurso. Pra gente, aí pessoa, ser humano, o mais foda é assim. A gente tava do lado deles, tava do lado, do lado. A gente só não conseguiu, a gente tentou. Principalmente que idiota que chegou no fim porque não dá. É, o único assim que uma pessoa que a gente tem que tirar o chapéu se chama Mutom. Que ele parou um por um. Pra fotografar, pra tirar foto. E ele não tinha problema, ele parava um por um. Então Mutom, parabéns. Você que tá assistindo agora Ochoa, parabéns pra você. Você que assiste, dá lá o Ochoa. É isso aí, daqui a pouco a gente vai almoçar e depois vai rolar. Hoje rola o All Star. Então a gente chegou aqui no Lab da Iddas, ok? Que é onde eles estão criando as coisas. Esse é um quarteirão da arte aqui, em New Orleans. E o que é mais legal é que assim, tava tudo branco lá dentro. Eles alugaram esse espaço e colocaram umas paredes brancas e eles entraram. Eles entraram na sexta-feira, na quinta-feira que foi quando começou e começaram a pintar. Então eles tem umas inspirações muito loucas. E aqui estão as camisetas deles. E eles todos fizeram. Muito foda. Todos. Todos. Nick Young, Kyle Lowry, James Harden, Borzingo e Rowan Beach. Eles estão com todos os tênis brancos do Harden, as camisetas. Aí eles estão brigando e dando pra artistas. E eles estão pintando, desenhando. Então você pode ver aqui atrás de mim, tem um parque concentrado. Pintando tênis. E fazendo um tênis muito foda que a gente quer. Que a gente vai pegar, vai roubar. Agora olha esse aqui. Não acredito que tenha sido ele que fez. Olha esse aqui que animal. Esse aqui é muito louco. Esse aqui o Harden vai jogar hoje. O All Star. E esse é o outro do Harden. O branco. Agora olha que animal essa parede. Que ele tava tudo branco. E olha que animal. Vou passar, eu vou mostrando. A gente tem o Embiid, Tem o Harden, tem o Porzingão, tem o Canelari. Então... E o que é legal é que a galera tá aqui pintando também. Então aqui eles não pararam. Desde que abriu eles estão aqui fazendo. Então, ele tá fazendo um negócio de papel. Que o negócio, no caso, ele tá desenhando Harden. E eles estão fazendo tipo um desenho. Só que ele que tá fazendo, literalmente assim. Pra hoje. Olha que foda. E aqui, já tem um pronto. Em primeira mão. Porque eles vão mostrar isso hoje, durante o jogo das estrelas. Ok? Ah, aqui vem Bruno. Vou mostrar aqui pra eles. Essa é a parte que eu achei mais legal. Aqui tava tudo branco. E olha que animal. Aí eles tem jogadores que assinaram a tabela. E alguns jogadores também escreveram na parede. E aí ele vai... O artista ele vai complementando. Ele tá desenhando agora. Muito foda. Então, aqui eles criam as camisetas. Então, mostra as camisetas aí que a gente ganhou. A gente ganhou uma camiseta muito foda. Eles estão criando... Deixa eu te mostrar ali no final. E aí... Diga oi no Brasil! Oi no Brasil! Sim! Bem-vindo ao NBA All Stars! Sim! Aqui vamos! Então a gente fez esse negócio aqui. Ele ensinou pra gente. Tem a Gabi fazendo e tem a Fazenda. Tem nós dois fazendo. A gente não quebrou nada. E aí... Sai aqui. Esses são os três modelos. Tem muita pouca cor. E eles conseguem fazer coisas incríveis. Tipo... Essa camiseta. Essa outra camiseta. E tem algumas outras. E tem mais duas. Beleza. Muito foda. Muito, muito foda. Agora aqui... Esses são os tênis brancos. Esses tênis brancos que a gente falou. Esse... A gente tá de olho nervoso pra levar. Que lindo. Deixa eu ver. Se for 10, é meu número. Você acha calça 10? Eu faço 10, Bruno. Mas você acha 40? Ah, 10 feminino. 8 e meio. E aqui ó... É o que o cara tava fazendo. E tá na parede. Foda. Foda. E hoje... Hoje... Teremos o jogo das estrelas. All Star Game. All Star Game. E é isso, cara. Isso é muito foda. E é muito legal que a gente trouxe a gente aqui. E a gente tem a oportunidade de ver essa coisa incrível. Então... O próximo take... É lá, meus amigos. Chegamos aonde? Esse é o dia. É o dia do jogo. É o All Star Game. 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 O All Star Game. Agora vamos entrar novamente no Smooth Game Center. Tá derrubando aqui. Parece que a... Parece que a Globo não vai deixar o All Star Game acontecer. Vai cancelar. E nós teremos aqui. Curitiba e Atlético Paranaense. Olha aí, embora. É isso aí. Toda vez que acharem alguma coisa diferente, eu vou tentar mostrar aqui. Olha que legal. Toda hora no canto tem alguma coisa. Vou mostrar. Então, pra tudo eles têm alguma coisa. Vamos ver? Tá bem, eu vou. Vai. Vai, eu vou. Cadê o Root? Porra que... Caralho! Caralho! Que pariu. E aí E aí Puta que pra de eu, bro Caralho F***, F***, F*** 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 Ballstar team for the West from the Golden State for New York, Clay Thompson Russell Westbrook Kawhi Leonard Steff Mastermaster James Não sabemos o que esperam, porque essa gente tem isso mesmo. Caralho, 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 mano, eu tô perto da Beyoncé, tô perto da Beyoncé. Jesus Cristo amado meu Senhor, olha onde a gente tá. Gabriela, onde a gente tá? Olha o Antetokounmpo aqui. Antetokounmpo aqui na nossa frente. Olha isso, o Anthony Davis tá ali atrás. A mãe do Antetokounmpo aqui bonitinho. Caralho. Mano, eu não tô perto. Explica, explica. A gente entrou por trás assim, os caras ali vieram e colocaram a gente. E aí a gente tá dentro do palco, o John Legend, os caras encararam por aqui. Eu tô entendendo, a Beyoncé passou por aqui, eu não sei onde ela tá, ela deve ter ido embora. Deve ter vindo um drone pegar ela, sei lá. Tá acontecendo. No, não sei. E aí, vindo. Não sei. Sim. Cô. É que você vai ver, glucose. É muito bom. Ai, vindo. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Eu não sei. É muito bom. . 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 entrar na quadra a gente conseguiu é chegar perto de várias pessoas a gente viu de longe a gente estava lá entendeu então foi muito foda e é isso vamos ver o que vai acontecer mais a galera está gritando com a gente acabou o bruno não sei se estou feliz ou estou chateada estou feliz porque foi muito foda mas estou chateada que a gente entrou na quadra uns 4 ou 5 dias só quantos milhões de dias a gente ficou aqui e a gente conseguiu pisar na quadra você tem noção foi sensacional a gente viu os caras de perto foi muito foda bom a gente não sabe se a gente tentou passar tudo o que foi nessa experiência aqui todos os momentos mais emocionantes a gente colocou dentro desse vídeo pra vocês dos três vídeos então é isso a gente tem que agradecer principalmente a adidas que tem que ser muito em ninguém tem que agradecer ao rafinha que deve ser oferido medeiros nosso social media ea nossa família tem que agradecer também nossa internet ilimitada também puta foi muito foda também marina e fróis que foram parceiraços nossos exatamente obrigada marina e fróis e é isso fazer a sessão demais muito obrigado por tudo agora a gente tem que passar um palo acabou que a nossa cobertura oficial acaba não esse é o fim da nossa cobertura mas estaremos em los angeles ano que o partido é lei 2018 amigos e se prepare porque o negócio é ficar louco valeu chozeiros curta compartilhe comenta se inscreva e é isso é um beijo ok eu vou fazer esse negócio não vou quebrar aqui vamos o primeiro Que lindo! Foi até esse momento que o Bruno está aqui para dizer que a Beyoncé está em quadra. E eu quase tive uma pai cardíaco e ela está aqui na minha frente. Alguns metros de distância. Mas eu consigo ver o cucurucu dela. E dar para o wipe do Jay-Z. Peguei tudo. Tchau, tchau, tchau.